Outra polêmica que rolou essa semana, Nego Di postou um vídeo falando do look do João Guilherme, Rafael Cardoso compartilhou, e a guerra foi instaurada em todos os lados das redes sociais dos que defenderam e que acusaram. Meu Deus, Nego Di, não dá pra te defender, macho, não dá, não dá. Eu brinco assim, porque eu converso com o Nego ainda pelo WhatsApp, a gente troca ideia, mas é tudo profissional, sabe? Pra quem não sabe, por trás de... ele mesmo fala pra mim, pô, eu sou o cara mais cancelado do Brasil, ele mesmo fala pra mim, ele sabe disso. Então ajuda a gente a não te cancelar mais. Então, mas... e por trás disso, tem um cara muito inteligente e empreendedor, e que poderia ajudar muita gente, poderia fazer até outros tipos de conteúdos, só que... a gente não consegue entender aquele... se é um personagem, o que que é, entendeu? Porque tem, por exemplo, a blogueirinha, né? A blogueirinha, muita gente não entende que aquilo ali é um personagem, né? Que ela é maravilhosa, ela tem um humor ácido, mas ela tem um humor inteligente, né? Não é um humor voltado a preconceito, ou enfim... Sim, disseminar o ódio, né? É, então eu falo, cara, me ajuda, vai, ajuda. Então ele é um cara super inteligente, super empreendedor, ganha uma grana altíssima, entendeu? Poderia estar fazendo aí outros tipos de conteúdos e tal, mas assim, não dá, né? Não tem como defender, não tem... Não tem como defender. A empresa, a famosa empresa que criou o Submarino, que foi lá visitar os destroços do Titanic, que sumiu todo mundo, eles estão abrindo novas vagas para uma nova expedição para os destroços do Titanic. O que você acha deste assunto? Tem gente doida, para tudo. Meu amigo, eu tenho certeza que o tanto de gente que bateu na porta daquela empresa ali, dizendo, eu quero ir no próximo, bote aqui o próximo que eu vou no próximo. Tem gente maluca nesse mundo. Para quem você daria uma passagem no Submarino Sadida? Bota uma galera ali que eu conheço, um povo ali. O povo que já está acostumado a ficar confinado, né? Ficaria no espaço pequeno, tranquilo também. Eu já sou acostumada, já.